O Grupo Option Motors esperando você com mais uma exclusividade, certo Marcelo? Certo, a nossa garantia. Garantia, olha, é uma garantia que você não encontra por aí. Uma garantia exclusiva do Grupo Option Motors, de 12 ou 24 meses. Olha, os carros aqui são carros novos, carros que já têm uma garantia, porque são carros muito bem cuidados que vocês aceitam na troca, certo? Isso, nós pegamos carros de até 4 anos ou até 60 mil quilômetros. Certo, carros que já têm a garantia de fábrica, você não vai se preocupar, você pode optar pela garantia aqui exclusiva da Option Motors. Agora, se de repente o carro passou a garantia de fábrica, não tem problema, né? A pessoa pode vir até aqui e optar por uma das nossas garantias. Nós temos garantia de 12 ou 24 meses, elas podem ser de partes mecânicas, câmbio diferencial e motor, ou então a compreensiva englobando aí as partes eletroeletrônicas também. É quase uma garantia de fábrica, correto? Isso, e todos os nossos seminovos já saem com essa garantia de um ano livre de quilometragem. E olha, os carros que você viu aí são uma pequena amostra do que o grupo Option Motors tem para te oferecer. São carros novos, muitos carros importados. Aí você tem BMW, Land Rover, você tem Chrysler. Inclusive os carros da marca, que são BMW, Land Rover e Chrysler. Se você tem um e quer só optar pela garantia exclusiva do grupo Option Motors, não tem problema, certo? Perfeito. Todos os nossos seminovos são revisados, são mais de 100 itens revisados. É feito uma higienização interna do automóvel, uma revitalização na pintura dele. A ideia é que a pessoa que cumpre um seminovo, leve ele com a mesma segurança e tranquilidade de um carro zero quilômetro. Isso é importante, o grupo Option Motors te oferece isso com toda tranquilidade. Então vem para cá, traz o seu seminovo com um par de pagamento, tem troca com troco. Eles estão aqui para não perder negócio mesmo, esperando você de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h. Sábado e domingo, das 10h às 17h, Rua Paes Leme, 215, em Pinheiros. O telefone? 838-2333. 838-2333. Agora você vai conferir na programação do Shop Tour mais Grupo Option Motors. Sai daí não, hein?